Olá, meu nome é Denise do canal Nova Era. Vou pensar uma mensagem de luz para vocês. Se gostar, dê um joinha e siga o nosso canal. Gratidão! Mensagem, esteja sempre com a energia do recomeço. O que significa isto? Mesmo que penses que está tudo perfeito e finalizado, nada está parado e, portanto, sempre tem algo para mudar, reciclar e evoluir. Sim, você sabendo disto, consegue estar com a energia e vibração ativada para a qualquer momento, ou renovar pequenas coisas, ou renovar tudo na sua vida. Estar sempre renovando, reciclando e aprimorando. Esta é a vibração do sucesso. A vida na Terra está sempre se movimentando. Tudo é cíclico e vocês fazem parte dela. Sigam o fluxo. Naim, um ser solar, um ser de luz. Gratidão! Arrou!